Eu e o Luiz Otávio, em nome do Padre Olagoa, gostaríamos de agradecer a presença de todos aqui, nesse dia tão especial para nós, onde formalmente a gente declara aberto o Padre Olagoa, esse complexo esportivo que a gente tanto sonhou e que a gente conseguiu tirar dos planos e concretizar ele. A gente gostaria de agradecer as nossas famílias, as nossas esposas em particular, por ter compreendido esse nosso sonho, comprado esse nosso sonho, ter paciência nos momentos que a gente não está em casa para poder estar aqui e conseguir concretizar isso aqui para vocês. Muito obrigado, Carol, muito obrigado, Luísa, as crianças, que às vezes a gente abdica de estar com eles para poder estar aqui, para fazer funcionar isso aqui para vocês. Obrigado às nossas famílias e aos nossos amigos, que de certa forma também abraçaram a causa. Eu gostaria de agradecer o pessoal de fora, que veio, o pessoal de Vacaria, Passo Fundo, enfim, de outros lugares aí. Tenho certeza que essa amizade vai se concretizar e vai perdurar por longos anos. Já pratica Padre Olagoa há quanto tempo? Não parece, mas há oito anos. Já foi em campeonatos? Vários, vários torneios, temos muitos participando, gostando da convivência do Padre Olagoa, é show de bola. Pessoal, assim ó, recomendo, para quem está em casa, ocioso, venha para o Paddle, por favor, venham para o Paddle, vocês vão conhecer, é uma dinâmica muito diferente. E a turma de vocês dos Vikings é bem unida, né? Tem uma galera bacana. Muito unida, começou numa brincadeira e hoje estamos numa galera mesmo. Família, né? Quantos integrantes mais ou menos, Mozão? Já temos batendo os 90. Mais ou menos. Vamos botar 90. Já temos o Vick aí em Santa Catarina, Fraiburgo, Videira, né? Espalhado no Rio Grande do Sul aí também bastante. E você há quanto tempo, Mozão? Eu estou há sete anos no Paddle, iniciei por brincadeira e estamos aí mais sério do que nunca agora. E hoje vieram conhecer em Ilagora? Isso aí, prestejar a Lagoa. Aonde vocês já foram assim com os Vikings? Participamos do Serrano, Gaúcho, Passo Fundo, Videira, Caxias, Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Lagoa agora, Show de bola, Lajeado, abraço para o nosso amigo Ricardinho. Tem muito chão aí de Paddle, vacariense aí pelo estado. Inclusive vocês têm uma rede social, um Instagram, que a galera pode ir lá conhecer, né, Mozão? Vikings do Paddle. O ponto de partida foi com os amigos, com a galera de vacaria, que também nos apoiou, está nos apoiando, né? Nos dando muitas dicas de como é que é o esporte, ó, de repente faz assim, a gente vai pensando junto. E ao Tonho, ao irmão, que essa parceria siga, que a gente consiga se entender, trocar ideias, enfim, né? E que isso siga por muito tempo. Vocês são muito bem-vindos aqui em Lagoa. O jogo Paddle desde pequeno, sempre fui muito incentivado pelos meus pais. Acho que iniciei mais ou menos aos oito anos e desde lá, então, não parei mais. Tive uma trajetória até agora legal, passei pela seleção brasileira de menores. Através do esporte, conheci outros países também, a Espanha, a Argentina. E também uma cidade que fica no continente africano, do lado do Marrocos, se chama Melia. É interessante, né, para que até as crianças e os adolescentes possam ver nesse esporte a oportunidade de conhecer novos lugares, né? Com certeza. Então, o esporte te proporciona isso, né? Além de tu estar em contato com a atividade física, né, os benefícios inerentes, a prática de atividade, tu vai também poder conhecer outros lugares, né? Aqui nacionalmente e também fora do país. Que bacana. E a primeira vez que você vem no Lagoa Paddle, em Lagoa Vermelha? Primeira vez. Estrutura legal do Luiz Otávio e do Bernardo. O clube aqui está muito bacana. Convido a todos para vir conhecer a estrutura de Paddle, duas de beach tennis. O pessoal joga futebol e vôlei, né? Então, o pessoal também muito receptivo. E dá para fazer essa troca também, né? O pessoal daqui também ir para a vacaria, de vacaria vem para cá. Com certeza. Então, também já fica o convite para o pessoal ir conhecer lá o Paddle Vacaria. Então, são todos bem-vindos lá também. Declaramos aberto o Paddle Lagoa!